Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Eric Barros, sou artesão aqui no estado do Ceará, trabalho junto com minha esposa Daniela Oliveira, ela é artesã responsável pela customização das bolsas. Para você que está interessado em adquirir qualquer modelo de bolsa de palha de carnaúba, qualquer produto aqui com a gente, entre em contato pelo WhatsApp que vai estar na descrição do vídeo. Para vocês que estão nos acompanhando pelo nosso canal do Youtube, é muito importante que vocês comentem, se inscrevam, comentem de qual estado ou cidade vocês estão nos acompanhando, comentem sobre os modelos de bolsa, qual o modelo que vocês mais se interessaram. E para vocês que querem adquirir o nosso artesanato de bolsa de palha de carnaúba, entrem em contato pelo nosso WhatsApp que está na descrição do vídeo. Vamos estar aguardando o contato de vocês pessoal, muito obrigado, prometo responder a todos os comentários.